Música Música Eita maravilha, eu sou o João da Prefeitura do Recife, KG, uso o palco, Bernalão Música Eita maravilha, eu sou o João da Prefeitura do Recife, KG, uso o palco, Bernalão Música Eita maravilha, eu sou o João da Prefeitura do Recife, KG, uso o palco, Bernalão Música Eita maravilha, eu sou o João da Prefeitura do Recife, KG, uso o palco, Bernalão Música Eita maravilha, eu sou o João da Prefeitura do Recife, KG, uso o palco, Bernalão Música Eita maravilha, eu sou o João da Prefeitura do Recife, KG, uso o palco, Bernalão Música Eita maravilha, eu sou o João da Prefeitura do Recife, KG, uso o palco, Bernalão Música Eita maravilha, eu sou o João da Prefeitura do Recife, KG, uso o palco, Bernalão Música 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 Quero ouvir Música 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 Seu braço, meu braço, meu braço, meu braço Arroba o palco, meu braço Tenho uma hipocresia que está na boca Fiquei em paz, se tem que fazer, faço assim Quem sabe o dia, você dá o menor de mim Eu faço o tempo, parece que faço a dor Quem sabe o dia, você dá o menor de mim Eu faço o tempo, parece que faço a dor É isso aí. Amém.